Eu de machadinho e o cê com essa faquinha aí. Não, mas não tem graça, cara. O que é que tu acha? Ah, eu acho boa, eu acho boa, eu acho uma boa, cara. Não, faz isso não, cara! Eu acho uma boa, o que você acha? Eu acho uma boa. Faz isso não, maluco! Ai! E, deu o carro aí, ó, pra prender. E, deu o carro. Ó, cara, o cê quer, cê quer, não é faz, cara? Opa! Cê quer sair na mão ou não quer? Quer sair na mão ou não quer? Ah, cê quer roubar o carro, né? Agora eu sequestro. Cê tá sequestrado com o xericão do pântano. E tu vai ficar de boa. O que que cê vai fazer, cara? Ah, tu quer me vender a faquinha que mata animal. Não. Ah, cê viu sacando a faca, cara? Ah, pior que cê me sangrou mesmo, cara. Essa faquinha é da boa, né? Ah, não é faca de animal, não, doido. Não, descobriu. Não fazia o negócio real, então. Ah, até vou descer, vou descer do carro, ó. Vou descer do carro, vou guardar a faca. Vou guardar a faca, doido. Ó, ó, desci, desci. Não, cara, hoje tá foda, velho. Hoje tá foda, velho.